Fala galera, sexta-feira aqui, 4 horas, um dia de pouquíssimas oportunidades, eu fiquei estudando, falei que não ia operar, mas estou aqui mostrando para vocês um trade, o único trade que eu vou falar para vocês, que deu para montar no dia, com certa confiança, está andando já um pouco mais do que eu esperava pelo horário e já estou confortável a fazer trading stop, por isso que eu liguei aqui para gravar, vou estar explicando para vocês a segunda parte desse vídeo aqui, eu explico certinho o porquê que eu entrei, quais foram os passos que eu tive que tomar, o mindset por trás, Eu queria fazer um convite, antes de entrar na parte do porquê do trade, enquanto vocês acompanham esse trade aqui ao vivo, agora são 4h10, eu queria fazer um convite para vocês, eu vou estar postando, vou estar inaugurando meu blog esse final de semana, vou tirar um espaço aqui do meu final de semana para estar postando, fazer alguns vídeos exclusivos, certo? Vou fazer alguns vídeos exclusivos para colocar no meu blog, para que vocês possam também desfrutar de parte escrita e lá também eu vou destinar não somente a parte técnica de trading, mas vou colocar também o que eu faço, o meu ritual, fazer algumas filmagens com o meu iPhone aqui, enfim, vou construir um site completo de trading e lifestyle que eu levo, o dinheiro que eu estou fazendo, o que eu faço com ele, renda fixa, renda variável, os meus estudos de agente autônomo, então fiquem ligados no canal, vou estar postando aí um teaser no final de semana para que vocês fiquem atentos aí a qualquer novidade, beleza? Esse trade, vamos só esperar para que eu explique sobre o trade e vou passar na segunda parte o começo dele, eu quero que ele toque esse cara aqui, então a partir do momento que ele tocar esse cara, realmente ele já bateu no alvo que eu espero, ou pelo menos estava programado para que ele batesse, qual alvo é esse? Alvo de 15 minutos, um alvo bem simples, certo? Esse cara aqui, então pega-se esse cidadão, coloca aqui 770, é ali que eu espero que ele entre, tá? E quais foram os meus gatilhos, vocês já devem estar percebendo, então AB igual CD, 50 e 30, e aqui AB igual CD, 665, formando um cluster, legal. Outro assunto, Fibonacci, quem gosta de Fibo, temos aqui 618, 78,2. Opa! Enquanto aqui o mercado fica um pouco mais nervoso, deixa eu pelo menos assegurar aqui um dinheirinho, porque eu não quero perder o que já foi conquistado, vamos ver onde ele vai. Já rompeu o topo anterior, isso eu não gosto, certo? Aqui está o topo anterior, vamos ver se ele usa como suporte, usou como suporte, estou fora. Vamos lá, vamos acompanhar. Saí do trade, beleza galera, não foi, agora são... Puts, bem na hora que eu saí ele derrete, é ele lá, é, acontece, acontece, acontece. Nem tanto assim, né? Vamos ver, agora eu fiquei curioso para saber onde esse cara vai parar. Enfim, por que eu saí? Porque ele pode vir testar, né, este cara aqui, e eu não estou afim de ficar no mercado para ver ele testar, porque já são 5 horas. Então, se ele vem aqui e testa 435, ele já vai estar além do meu... 435 foi o meu ponto de entrada, se não me engano, ou algo próximo ali. Então, eu não quero ficar ali para ver, tá certo? Mas vocês puderam acompanhar aí um pouco da estrutura e eu vou estar lançando um vídeo no meu blog, o vídeo inaugural do meu blog, vai ser sobre a geometria de preços, certo? Que eu consegui ali aprender com o pessoal da geometria comportamental, me ajudou bastante, Gustavo Almeida, e também sobre retorno, risco retorno assimétrico. Então, por que eu posso errar 70% das vezes e eu acerto 30% e sou lucrativo? Então, esse para mim é o segredo, né, a geometria comportamental, o Fibonacci, né, eu vou explicar para vocês o que é uma estrutura, né, por que o preço está parando ali, né? Por que o preço está parando aqui, né? Vamos estudar, vamos estudar por que o preço está parando, onde parou via Fibonacci, certo? Via utilização de Fibonacci, beleza, galera? Então, é isso que eu quero deixar para vocês hoje, é um convite e fiquem aí na segunda parte desse vídeo. Então, putz, devia ter ficado no trade, Brunão. Será que ele vem? Putz. Fui um pouco, um pouco mão de alface, aí, né? É, bem mão de alface. Está indo lá para o meu alvo. Está indo lá para o meu alvo. Ou não. Mas tudo bem, galera. Vou também mostrar para vocês. Aproveitar, vou utilizar uma versão só do vídeo. Assim fica bem real. Eu que estudei bastante aqui no meu laptop, eu estou fazendo o agente autônomo. Ontem foi um dia que eu já não esperava os movimentos que aconteceram. Hoje, então, foi um dia pior ainda. Eu prometi para mim mesmo que eu iria operar somente ponto dos 4 horas e acabei operando o ponto que não era do 4 horas, era do 15 minutos, 30 minutos. Então, já não fui tão disciplinado assim. Por quê? Porque você acaba ficando na frente do computador. Você quer, porque quer, provar que está trabalhando. Então, esse também é um problema. Mas, basicamente, vou explicar aqui para vocês também o 15 minutos, o gatilho do 15 minutos. Então, fica mais fácil para vocês terem uma noção. Deixa eu só pegar aqui rapidinho. Certo. Desculpem o rabisco. Mas, vamos lá. Vou tentar explicar para vocês. A gente abriu o dia. Em algum momento, por aqui. Acho que foi aqui. O candle de abertura. Nós fizemos essa pernada. Fizemos essa. E finalizamos aqui. Legal. Mas, antes, antes dessa pernada em vermelho, eu não era, mas acabei estudando. Essa daqui, que teve B em 50%, C em 6,3%. E o D, ele passou do 70,7% e foi para o 78,6%. Então, para os comprados, quando os comprados passaram essa região do 38,2% aqui, aqui foi venda. Quando eles passaram, eu tinha o 14,6%. 670, que é um pouco de geometria comportamental. Então, 38,2% com 14,6%. E o movimento agora para os baixistas é esse aqui. Opa. Seria, então, o alvo para segunda-feira e tal. Seria A, B, C e D. Certo? Então, qual que era o alvo meu aqui para esse trade? Era o 38,2% de novo com a confluência. Eu sempre dou mais importância para a confluência. Para, perdão, para a simetria. Então, a simetria está no 770. Certo? O 38,2% está no 945. Está segurando o preço. Certo? E como que eu acompanhei essa subida? Por que eu defini esse ponto aqui para entrar? Porque nós temos 1, nós temos 2. Certo? Mas não é só isso. Vamos entrar no gráfico de 3 minutos para vocês verem o interessante. O quão interessante é a mão de alface, açaíantes. Prestem atenção. Prestem atenção nesse cara aqui. Não dá nem vontade de ver mais o preço indo para o meu alvo. 1, 2, 3. Loucura ou não? Loucura ou não? Vou pegar a ferramenta de Fibonacci. E vou... Passar para vocês aqui nessa tela. Então, vamos para 3 minutos. Então, a gente pega a ferramenta de Fibonacci. Eu utilizo aqui o... O ímã, né? Para eu pegar realmente os pontos certinhos. Então, ó. Tem que ter um pouco de capricho. É as pernadas claras aqui. Então, fundo. 1, 2. Bom. Certo? 940. Venda. Aí nós transportamos para cá. 550. Venda. 0,15. Venda. 580. Venda atual. Bom. Então, o que é isso? O que é esse tipo de... O que é esse tipo de maneira de operar? Me traz objetividade. Certo? Eu estou operando uma demanda. Certo? Bom. O mercado não é simétrico todas as vezes. Mas durante um dia, um pregão, nós tivemos 2, 4, 5 vezes movimentos parecidos. Então, se eu sou comprador, nesse momento aqui, que pode se formar um fundo, eu tenho duas opções. Eu tenho a opção do cara, que eu já mostrei para vocês, e a opção desse cara aqui. 450. E esse do 450 é o motivo pelo qual eu saí do trade. Formando-se um fundo aí, se fosse 9,5 da manhã, eu continuaria com o trade. Mas são 4 e 20 da tarde, numa sexta-feira, depois da gente descer muitos por cento. E atualmente, agora, nós estamos descendo 1,32%. Então, cai um pouco a minha mão de alface, é bem verdade. Mas cai também o horário, o dia. Certo? Aí já é um pouco de experiência. Mas, eu vou estar lançando mais um conteúdo. Não sei se pago, estou em dúvida ainda, em relação a uso de Fibonacci. Há uso de leitura de movimentos. Por quê? Galera, eu tenho aqui na minha outra tela, obviamente, eu tenho o que eu acho muito importante, que é o saldo. Eu sempre quero estar junto com o BS, por algum motivo, e se possível, com o JP Morgan. Então, sempre olho o saldo. Certo? Eu tenho o Volumet Price. Não uso muito, mas tenho. Por que eu não uso muito? Porque eu sou grafista. E depois eu tenho meus outros gráficos aqui. Tenho Renko. Tenho 15 minutos, 3 minutos, 60 minutos e o diário. Certo? E esse IFRE que vocês estão vendo em combinância aqui, faz parte do meu curso Fibonacci Trading.1.0. Junto com o gráfico específico de Renko. Certo? Eu tenho sinais diferenciados. E também uso médias, que não são essas médias que vocês estão vendo aqui. Mas, para o canal, em respeito àqueles que compraram o curso, eu não posto nenhum vídeo utilizando o setup. Mas, ele deu hoje, inclusive, foi ele que iniciou a minha venda, por exemplo. Certo? Tem um momento específico para se utilizar, porque eu fiz backtest. Mas, fiquem ligados. Final de semana, eu vou estar postando um vídeo inaugural do meu blog. Eu vou fazer um teaser aqui no YouTube. E o vídeo vai estar no... E o texto, junto com o conteúdo inteiro, vai estar no meu blog. Certo? Vou colocar como, sei lá, vídeo não listado. Para vocês visitarem lá. Vai ser bem legal. Eu estou bem empolgado para começar a movimentar meu blog. Eu sei que já tem três vídeos lá, que eu deixo sempre na descrição dos meus vídeos aqui. Está lá, três vídeos tutoriais. Mas, esse vai ser bem recente. E vai ser sobre um tema que eu mais sou perguntado. No TradingView ou aqui no YouTube. Como que eu defino essas penadas durante o pregão? Certo? Durante o pregão. Nós tivemos uma manhã conturbadíssima. Tivemos uma semana difícil. Então, vale a pena ter cautela ainda. Espero o mercado definir. A gente está em um suporte do semanal. Semanal. Aqui é o... É uma coisa... Deixa eu pôr... A gente está no suporte do semanal, galera. Então, a gente tem duas horas para esse candle aqui virar um candle de dúvida, talvez. E olha só aqui. Olha o candle do Joe Sley. Foi muito maior de amplitude do que esse. Mas, há a possibilidade desse cara aqui, em duas horas de pregão, fechar pela metade, meu. Fechar aqui, ó. A gente nunca sabe. A gente nunca sabe. Certo? De qualquer maneira, cautela. Espera definir rompimento. Rompeu mesmo. Certo? Rompe. Aí, a gente busca. A gente tem opções boas aqui para buscar pullback enquanto o preço está indo para o meu alvo. Aqui tem um pullback, pullback e aqui tem outro pullback. Então, a gente tem motivos. A gente tem boas vendas. Certo? Aqui foi um pullback em um candle só. Certo? Então, a gente tem boas vendas aí. Eu só peço cautela porque eu estou com a bunda atrás da... A bunda encostada na parede. Certo? Estou monitorando aqui, bova. Então, bova é a mesma coisa. Segue muito índice, né? Então, ó. Mesmo ensinamento do índice. Vamos lá para 30 minutos, eu acho. É isso? Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver onde está. Acho que mais. 60. Aqui, 60. Mesma coisa. Bova. Olha lá, vem. Opa, não é esse, não. Deixa eu ver onde estão todos esses vários pullbacks aqui. Ah, está lá em cima. Então, vamos para o diário, talvez. É isso aí. Então, olha aqui. Olha quanta história. A bova foi mais certa. Olha quanta história aqui. Bom, bom, bom. Bom, bom, bom. Olha quantos pullbacks aqui, ó. Não me deram motivo para apostar aqui, a vender aqui. Mesmo com o martelo. Certo? E aí, pô, o mercado está mais otimista. Tem outro aqui, ó. Bom, bom. Está aqui, ó. 72,99. Se mantira esse fundo. E alvo para essa descida aqui. Alvo para essa descida aqui. E mesma coisa. Agora eu já mudei de gráfico. Perdão. Tive que ter um pause aqui. Mesma coisa. É para a TIM. Olha a TIM aqui, ó. Diário. A gente estava... Ó, vou candle por candle. Diário. Ó, a gente vai começar por ali, ó. Pum. Rompemos o fundo. Rompemos o fundo. Certo? Aí vamos pensar em venda. A venda que eu tenho são dois caras. Então eu tenho esse cara aqui. Depois que esse queno verde se formou. E eu tinha esse cara aqui. Esse cara aqui. R$13,97. E eu tinha esse cara aqui, ó. Bom. R$14,15. E o inteiro. Bom. Vamos ver o que aconteceu. Foi lá para o R$14,24. BAU! Beleza. Uma venda ali. Aí continua. O negócio continua. Opa. Fez mais um fundo ali. E só vai transportando. Vai operando. Fibonacci, simetria, conforme a tendência. Certo? Ah, mas está subindo. Você está vendendo candle verde e comprando candle vermelho? Sim. Mas você está a favor da tendência. Bom. 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 Esse aqui... Quase. Falta pouco. Beleza. Aí estamos... Estamos... No momento atual. Vamos lá. Ah, Bruno. Não tem stop? Lógico que tem. Olha aqui, ó. Opa. O candle beta 335 voltou e rompeu. Certo? Podia ter dado stop se você estava acreditando em rompimento de fundo. Mas aonde ele parou? Vocês acham que foi próximo ali? PAU! Então, galera, é o rock and roll. Não tem... Não tem... É objetividade. É simplesmente operar uma demanda. Escolha uma demanda. E aí utilizem de diferentes setups. Quem gosta. Eu uso confluência. Confluência e a arte da confluência vai muito com geometria comportamental, mas também com outro tipo de análise. E essa análise vai ser... Vou deixar em segredo, né? Eu vou colocar no meu blog. Vai ser o vídeo inaugural do meu blog. Então, assistam o Violinada nesse sábado ou nesse domingo. Vou estar postando um teaser. E aí, para logo a seguir o teaser, vai ter na descrição dele ali o link para o meu blog. Para que vocês acessem lá e também comentem, formar uma comunidade. Já que eu não uso Discord, não uso nada, eu quero usar o meu blog. Então, as pessoas que comentarem lá vão ter sempre respostas em privado, vão ter sempre respostas aqui no canal, certo? E assim a gente vai alimentando o Violinada. E olha lá, ainda bem que eu saí, né? Ainda bem que eu saí. Aqui, olha o candle assustador que está se formando no índice, certo? Então, saí bem. Galera, um grande abraço, bom final de semana. Fiquem atentos aí. Eu quero realmente... Minha meta é chegar... Eu estou tendo 30 views por vídeo, 50 views por vídeo. Minha meta é chegar a 100. Beleza? E quero deixar o canal mais divertido aí para que vocês possam... Cada vez mais aproveitar. E comentários, por favor. Críticas deixem aí. Não fiquem com vergonha. Podem postar críticas sem dúvida nenhuma. São todas bem-vindas. Um abraço, galera. Tchau, tchau.